Criminosos usam o nome de diretora do Simpro para aplicar golpe. O SimproDef informa que criminosos estão usando o nome da diretora do sindicato, Gilza Camilo, para aplicar golpes na categoria. A exemplo de outras modalidades de golpe telefônico, os bandidos entram em contato com professores ou orientadores educacionais aposentados se passando por dirigentes ou pessoas ligadas ao Simpro para extorquir dinheiro. Na última artimanha, a estelionatária se passa pela diretora jurídica do sindicato, Gilza Camilo, informando sobre a liberação do precatório que tramita junto ao TRT. A diretoria reitera que os professores jamais entrem em contato com os números de telefone fornecidos nessas mensagens. É importante ressaltar que o SimproDef nunca solicita nenhum tipo de transação bancária para que professores e orientadores recebam vantagens financeiras. O combate a essa farsa é antigo. A diretoria do sindicato já denunciou várias vezes a situação à polícia e continua atenta para que não haja nenhum tipo de prejuízo aos filiados. Não caia neste golpe. Para facilitar a compreensão de todos sobre as estratégias utilizadas pelos golpistas, seguem abaixo todas as versões usadas pelos criminosos. Em seguida, dizem que a vítima tem mais de R$ 100 mil para receber. Pedem para ligar no número 99639-2111 e solicita um depósito de um valor na conta 237, agência 3728, conta 6092403, Anderson Fábio de Oliveira, CPF 031-729-79377. É importante ficar atento, pois a conversa é feita em aplicativo com o perfil que leva a foto da logo do SimproDef. Golpe 2 Para o furto via telefone, usam vários nomes. O nome Cláudia Maria Rodrigues, que utiliza o telefone fixo 3181-0041 e o celular WhatsApp 9651-9820. É um dos denunciados pela categoria. O SimproDef informa que o nome Cláudia Maria Rodrigues, utilizado pela quadrilha, pertence a uma advogada que também está sendo duramente prejudicada pelo bando. Ela avisou ao SimproDef que já denunciou o caso à polícia e tem boletim de ocorrência para comprovar o uso indevido do nome dela. O outro nome usado é Leonardo Mota, do núcleo bancário. Com o telefone 3181-0285. Um terceiro nome identificado é Dr. Marcelo Ricardo, com o número de telefone 99849-7364. Golpe 3 Para extorquir dinheiro das vítimas, a pessoa que realiza a chamada se passa por diretor, ex-diretor ou funcionário da Secretaria de Assuntos Jurídicos, trabalhistas e socioeconômicos do SimproDef. Segundo denúncias realizadas ao sindicato, em alguns casos o golpista se apresenta como Dr. Daniel ou Dr. Dimas e chega a utilizar em sua foto de perfil de WhatsApp a logomarca do SimproDef. Em seguida, o farsante solicita depósito em conta bancária vinculada a uma suposta pessoa com o nome de Priscila. Golpe 4 Outra modalidade é o golpe com transferência por PIX. Assim como os outros métodos, o golpista solicita um valor para liberar uma quantia à vítima. No caso de transferência por PIX, não há um sistema de retorno ou cancelamento do envio. Golpe 5 Nesta modalidade, o golpista envia à vítima, via WhatsApp ou e-mail, documento simulando o papel timbrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDFT. O documento ainda leva o nome de dirigentes do SimproDef. No último relatado ao SimproDef, constava o nome da dirigente, Silvia Canabrava. O envio é feito posteriormente a uma ligação, em que o criminoso confirma vários dados da vítima, como nome completo, CPF e nome do pai e da mãe. Golpe 6 O golpe mais recente consiste no envio de carta nominal, com logomarca de Escritório de Advocacia Fantasma. O documento falso é enviado pelos correios e traz uma série de argumentos jurídicos bem fundamentados, além de endereço de e-mail, telefones e assinatura com registro da OAB. Golpe 7 O primeiro golpe de 2022 chega por WhatsApp e vem supostamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, O titular deverá entrar em contato com uma doutora para solicitação do recolhimento dos alvarás de liberação do precatório, nos telefones 061-99687-2994 ou 061-99667-9219 Outros números também são usados nesse golpe e se a pessoa não entrar em contato até as 15 horas, deverá esperar uma segunda chamada com carência de tempo de 5 a 10 anos, mas é golpe. Confira abaixo algumas matérias que falam sobre o golpe telefônico. Obrigado por assistir. Estande.